E tá na hora da gente analisar o mercado do boi que essa semana chegou aí nos R$240 em São Paulo. Essa referência, obviamente, a gente tá falando pro boi China. O boi comum tá ainda na casa dos R$235,00, mas já com uma possibilidade de alta. Isso vai depender de como vai ser a reação, principalmente, do consumo de carne nesse início de mês. Quem traz mais detalhes pra gente, quem explica melhor o que pode acontecer com os preços, é o Iago Travagini, direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso, falando da Agrifato. Seja bem-vindo, Iago. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que esperar dos preços, Iago? R$240,00 já dá pra dizer que é um novo patamar consolidado ou ainda não? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí no Notícias Agrícolas. Sempre um prazer vir aqui falar com você. Alexander, obrigado pelo convite mais uma vez. E, sim, a gente pode dizer que o R$240,00 é um novo alvo e ele é um alvo cada vez mais consolidado. A gente vê que o patamar do índice de CPI ainda está nos R$238,00, R$237,00. Mas a gente vê que as negociações de boi-china, R$240,00, tem cada vez mais... Acontece com mais frequência. E o boi comum tem diminuído esse diferencial, até por conta de que não se encontra muito boi comum. O boi que hoje sai pra baixo é um boi que majoritariamente vende algum tipo de suplementação, é um animal mais novo. Então, consequentemente, essa diferenciação entre o boi comum e o boi China tem diminuído. Então, basicamente, o que a gente vê é que, de fato, o R$240,00 é um patamar que está se consolidando e deve se consolidar nos próximos dias. E aí a gente caminha aí pra ver o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Com uma oferta ainda restrita e uma demanda que, principalmente da China, que continua forte e a demanda interna que a gente vê que pode se recuperar, principalmente com esses dados de emprego que saíram em julho aí, maior número de empregos. Essa movimentação de início de mês, ela ajuda nessa consolidação ou ela pode dar um empurrão ainda maior nos preços, Diago? A gente já viu, na verdade, na semana passada, final de mês, os compradores, os atacadistas, se preparando para o problema, né? Na verdade, esse problema não é esse início de mês que poderia vir a ser uma demanda mais forte. A gente, de fato, viu que o patamar de R$15,00, R$15,40,00 por quilo no traseiro do bovino está se consolidando, no boi casado, desculpa, está se consolidando esse patamar de R$15,00, 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 então, por conta disso, a gente vê que a oferta restrita está começando a penalizar, principalmente, os atacadistas, os varejistas. Esse início de mês, a gente vai botar à prova esse preço aí de R$240,00 mesmo, se ele vai firmar mesmo, por conta de, se tiver uma demanda boa, auxiliada pelo feriado que vai ter na segunda-feira, tudo isso em conjunto pode levar a gente aí, confirmar os R$240,00 e tentar mais um avanço aí até R$245,00, que já é negociado na bolsa, né? Quer dizer, agora é com o consumidor, é ele que vai dar o aval se o preço estica ou não. Exatamente, tudo, basicamente, é toda uma cadeia ligada, né? O consumidor, se ele, isso que eu falo, o consumidor, se ele tiver disposto a aceitar, se ele tiver margem de salário para aceitar, tudo isso vai pesar na conta do consumidor na hora de escolher. A gente tem uma outra conta das outras proteínas, né? O suíno está ficando muito caro também, no sentido de que está subindo muito o preço. A carcaça suína bateu recorde de R$11,00 por quilo. O frango, ele não tem acompanhado, ele dá suporte ainda para que as pessoas optem pelo frango, mas é uma proteína que ainda é preterida, né? O consumidor brasileiro opta por ser mais barato, mas o gosto a gente vê que ainda é muito na carne. Então, assim, os preços subiram, de fato, frango, suíno, tudo isso, o boi também está, a carcaça do boi está subindo e a gente tem que ver como o consumidor vai se preparar e vai se pontuar diante de todos esses aumentos, se ele vai continuar na carne bovina aí nesse início de mês. Então, R$240,00 está consolidado com a alta no atacado, R$245,00 quem vai avalizar é o consumidor final, ficou claro para a gente essa condição. Agora, como que a gente pode entender o atual momento? A oferta pode, de alguma forma, jogar um banho, um balde de água fria aí, dar um banho de água fria nessa situação ou não? Não dá para esperar uma oferta maior, não? Há quem diga, viu, Iago, a gente já escutou isso aqui no Notícias Agrícolas, que, segunda quinzena de setembro para frente, pode aparecer aí os animais de confinamento, você acredita nisso? De fato, é o período que os animais de confinamento chegam, né, que é a segunda quinzena de setembro e, consequentemente, é o mês de outubro, são os períodos em que mais se entrega animais, mas também é o período de começar a se preparar para o final do ano, né, final do ano é o período que a gente tem o maior consumo de carne bovina, o maior consumo de alimentos também no país, por conta das festas de fim de ano e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro e, consequentemente, na China, que é o nosso principal comprador. De fato, a gente tem essa perspectiva de que pode chegar mais animais de confinamento, mas que talvez não seja o suficiente para a gente ver uma queda nos preços, sabe? A gente pode ver, principalmente porque tem muito animal que já foi previamente negociado, os figuríficos vão dar, de certa forma, um fôlego nesse período, mas, assim, a oferta de animais continua restrita, até por conta do confinamento, por conta de tudo que a gente viu lá atrás, né, de preço de insumo muito caro, preço de reposição muito caro, o boi lá em março, até maio, até final de maio, o preço do boi não dava respaldo, a gente olhava para a bolsa e via R$190, ou seja, hoje a gente vê R$245 subiu R$50, então, hoje sim o confinamento é uma atividade rentável, mas há três meses atrás ele não era, então, por conta disso, a gente acredita que sim, vai chegar mais animais, mas não vai chegar no mesmo volume que chegou ano passado e no ano passado chegou esses animais e a gente viu o preço estourar também, então... E mesmo que chegue esses animais, eles são aqueles animais incentivados pelo valor acima dos R$240, né, Iago? Não, ou seja, precisa aí de um tempo para ele engordar, para ser colocado para abate, certo? Exatamente, assim, esse confinador, ele olhou a conta do R$240, R$230 que ele via um mês atrás, então, ele demora aí no mínimo três meses, três meses e dez dias para chegar esse animal no abate ali, então... E mesmo que chegue esse animal no abate, a gente não acredita que chegue no mesmo volume que ano passado por conta de tudo que aconteceu esse ano, a pandemia, milho a R$60, farelo de soja já batendo R$2.000 a tonelada em São Paulo, então, tudo isso dificulta para que esse confinador, principalmente o pequeno e o médio, fechem a conta, entendeu? Então, até a própria reposição, né? Sim, sim, a gente está vendo o Biseu bater R$2.200 em São Paulo e, assim, está difícil encontrar, sabe? Então, por conta disso, a gente acredita que a oferta chega, mas ela não chega no mesmo volume que chegou em anos passados e seja suficiente para fazer preço cair. Muito bem. Olhando um pouquinho mais para frente, lógico que a análise de demanda interna a gente fez olhando principalmente para esse começo de mês, né? Mas e se a gente olhar um pouco mais para frente? O que a gente pode esperar? Tem novidade aí no radar? Esse anúncio de continuidade do auxílio emergencial, mesmo que pela metade do preço, é bom? Assim, o auxílio emergencial é bom do ponto de vista que ele está sendo basicamente redirecionado para a alimentação, né? A população que recebe ele em vista, a gente imagina que seja a população mais carente, ela redireciona esse consumo para a alimentação. E mesmo que não compre carne bovina, ele miga para outras proteínas e aumentando a demanda, consequentemente aumenta o preço e o mercado vai se balizando, né? As notícias são boas, a gente viu que no mês de julho já teve recuperação no volume de empregos criados, o Brasil está se reabrindo, o Brasil está se, digamos assim, se preparando para a volta da economia cada vez mais latente, a gente vê que a população está voltando ao campo, ao trabalho. Então, assim, as notícias são boas, mas a gente tem que ver a velocidade dessa recuperação, né? O auxílio emergencial ajuda, mas a gente tem que analisar se vai ter uma recuperação de fato, para uma recuperação sustentada e rápida nesse consumo, até no PIB brasileiro, né? É, hoje saiu o PIB do segundo trimestre, né? 9% de queda, se eu não me engano. Só que, assim, estava dentro do previsto porque foi o pico, o auge aí da pandemia, né? O próprio Boletim Focus já está falando de encerramento do ano na casa dos 5% de queda no PIB, que é muito, mas é muito melhor do que se imaginava anteriormente, né? É, até a gente viu previsões aí de 6, 7, 8% de queda de PIB, e hoje a gente fala em 5%. Então, melhorou a perspectiva, a gente estava muito negativo porque achou que a pandemia ia durar muito mais. De certa forma, ficar em casa e não acontecer, ia parar a economia mesmo, mas a gente vê que, de certa forma, se recuperou, e a gente tem uma perspectiva de uma queda menor de PIB do que era lá em março, abril desse ano, né? Então, de fato, é uma economia recuperando, a gente ainda vai cair, a gente vai ter uma queda de PIB de 5% esse ano, pelo menos a estimativa inicial do Boletim Focus do Banco Central, mas eu acredito que a gente vai recuperar e o boi, ele está muito sustentado, a gente tem uma oferta restrita, a gente tem a China comprando muito, então, é um boi que se sustenta nesse preço atual de R$ 275, R$ 240, sabe, Alexandre? Então, a gente vê que tem espaço até para evoluir mais um pouco. E exportação, Iago, o que a gente pode esperar? Hoje saem uns números aí, vem recorde por aí ou não? Então, Alexandre, a gente veio de 3, 4, para finalizar essa última semana aí, a gente veio de 3 semanas muito boas, uma exportação recorde para o mês de agosto no sentido de volume de ar exportado, o que vem dentro da expectativa de que a gente traçava lá atrás e que a China iria acelerar as compras até novembro, certo? Então, de fato, a gente espera que seja um recorde para o mês de agosto, um recorde histórico para qualquer mês de agosto e, consequentemente, a gente tem a expectativa de que bata um recorde histórico que é 170,55 mil toneladas. Se vai bater, a gente tem que avaliar como é que foi essa última semana que a gente ainda não tem os dados fechados, né? Mas existe a possibilidade, a possibilidade existe, ela está bem possível de acontecer com o patamar histórico, mas eu acho que o que vale também é essa análise de que a gente está exportando muito, a gente deve continuar, pelo menos até novembro, exportando muito, porque a China continua a comprar muito e se preparar também, de certa forma, lá para o ano novo chinês e preparar seus estoques para essa virada de ano também. E essa demanda chinesa, ela continua até o final do ano, Iago? Perspectiva de que sim, até novembro eles devem comprar bastante carne bovina por conta da peste fina africana também, mas por conta dessa preparação para o ano novo chinês, que eles não querem ficar desabastecidos ou com uma inflação muito alta, eles precisam comprar de fora do país. Então, a perspectiva é de que sim, eles continuem comprando até novembro. Muito bem. E em termos de negociação, renegociação de preços, parou a pressão? Parou. O que a gente vê é que se estabilizou agora, os preços agora permanecem na casa dos 4,30 dólares por quilo, 4,40, então, aparentemente, eles cessaram um pouco nessas compras. E assim, o próprio frigorífico, ele vê que é abaixo de 4 mil dólares por tonelada, 4 dólares por quilo, é difícil. A margem já não fecha tão bem por conta desses custos em dólar que está tendo, de levar a carne lá para a China, querendo ou não, custa em dólar. Então, por conta disso, não tem muito espaço para renegociação muito mais, sabe? Eles conseguiram trazer dos 5 para o 4,300, mas agora o espaço para essa renegociação já diminuiu muito e a gente acredita que, se houver, vão ser valores bem menores que não justifiquem uma preocupação muito grande. Legal. Iago Travagini, meu caro, muito obrigado pela sua análise mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Sempre bom falar com vocês aí no Notícias Agrícolas e um abraço. Valeu, abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Está aí, Iago Travagini, Agrifato, analisando o mercado. Segundo o Iago, a rouba do boi a R$240,00 está praticamente consolidada, principalmente depois das altas que a gente observou no atacado, as altas recentes do preço no atacado. Mas alta para buscar os R$245,00, quem vai avalizar é o consumidor. O consumidor lá na ponta se vai aceitar ou não o repasse feito pelo varejo. Se isso acontecer, se de fato o consumidor final bater o martelo e avalizar uma alta também no preço da carne lá na ponta final, a possibilidade é de, então, a carne buscar aí, aliás, a rouba buscar aí os R$245,00, um novo patamar de preços. Vamos aguardar para ver. Antes de finalizar, deixa eu mostrar para vocês como estão as negociações no mercado futuro, lá na B3. De olho na tela, mercado reagindo positivamente. Outubro, R$242,00 por arroba, alta de 0,73%. O novembro, R$245,80, alta de 0,94%. De dezembro, R$246,00, olha só o dezembro, 1,15% de alta e o janeiro, 2% de alta, R$242,30. O indicador CPF fechou ontem com alta de 0,4% a R$237,60. São os números de hoje no mercado do boi gordo. A gente fica por aqui na sequência Tempo e Dinheiro com o João Batista Olive. Continue com a gente. Tchau, tchau.